Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com a Luísa Musnick para falar sobre o Lágrimas Não Caem no Espaço. Bom Luísa, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite para gravar para o Literatami. O seu livro é um livro de poesias que foi um dos meus favoritos dos últimos tempos. Eu postei em várias redes sociais, várias fotos, várias coisas. É um livro publicado pela Editora Sete Letras e normalmente quando eu converso com os autores eu costumo pedir que eles deem uma sinopse do livro, mas quando se trata de um livro de poesia fica um pouco mais difícil fazer isso, né? Então talvez a pergunta seja, por que reunir estes poemas em um livro? Tami, obrigada a você, enfim, por ter lido, por ter me convidado aqui para conversar com você. Eu concordo, né? Acho que é difícil a gente criar um livro de poesia porque como é que você hierarquiza isso, né? É um poema longo que resulta num livro, são poemas reunidos por temática, por linguagem, por um personagem, por uma voz, por um período de temporalidade, assim. São muitas formas, eu acho, de você fazer uma coletânea de poemas, né? Reunindo um livro. E também eu acho que em determinado momento, o autor precisa deixar aquele trabalho ir para começar a fazer uma outra coisa. Então acho que o Lágrimas foi escrito, começou a ser escrito no final de 2016 e foi escrito ao longo de 2017 inteiro. E curiosamente foi um ano que eu estava viajando muito. Eu estava com uma sobrinha doente e eu estava fazendo o curso do Assis Brasil em Porto Alegre. Então toda semana eu ia para Porto Alegre e voltava. E, assim, são quase duas horas de viagem, cada perna. Então é um livro que foi escrito em saguão de aeroporto, em avião. Eu me deslocando, assim, e aí deslocamento todos os sentidos possíveis da palavra, né? Me deslocando fisicamente, deslocando o meu olhar, né? Deslocando as coisas sobre as quais eu pensava. Então é um livro que, enfim, tem quase um turismo acidental ali, do meu olhar, passeando por vários lugares, passeando por uma exposição de arte, passeando por uma série de lugares. E eu acho que o resultado é o Lágrimas, assim, que é um popurri disso, né? E eu vejo ele um pouco também como... Minha memória é muito fotográfica, né? Muitos poemas são muito imagéticos, né? E eu brinco que o Lágrimas acho que pode ser um álbum de fotografias, assim, no sentido de... O próprio título do livro, né? Lágrimas não caem no espaço. É uma imagem que eu achei bonita. E foi, enfim... O título surgiu a partir do vídeo de um astronauta, em inglês, que eu vi falando. Na verdade, o vídeo é ele, enfim, pingando colírio no olho, né? Simulando um choro e mostrando como as lágrimas não caem no espaço. Elas ficam todas presas, assim, e vão formando uma bolha no rosto e elas não caem nunca. Eu achei essa ideia linda, né? Isso, pra mim, já é uma imagem. E aí, enfim, tem até um verso que tem Lágrimas não caem no espaço que eu queria usar essa ideia. E também, se a gente parar pra pensar em álbuns de fotografias, né? O que a gente costuma colocar em porta-retratos, em álbuns, né? São momentos solenes, é um batizado, um casamento, uma formatura. E eu acredito que a vida acontece no dia a dia mesmo, né? A vida acontece quando a gente tá indo pro trabalho, a gente tá andando de metrô, a gente tá andando na rua. E ninguém fotografa esses momentos, né? Então, o Lágrimas acho que é uma tentativa meio torta de tentar capturar esses momentos, né? Fazer fotogramas poéticos desses momentos. Nossa, que bacana isso. E é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pros autores de poesia, que eu não faço pros autores de prosa, porque eu acho que o nosso mundo, ele é meio organizado pela linguagem prosa, né? E a gente tem meio que uma inclinação, não diria, não sei se é natural, até que ponto é natural, em relação às palavras, de usá-las mais prosaicamente. Então, a gente é sempre influenciado também pela nossa fala cotidiana, em forma de prosa e tal. Aí eu queria saber por que você escolheu a poesia, como que se deu isso, se foi a poesia que te escolheu, se você já escreveu, se você escreve, ou pretende escrever em prosa, e se você sente, é uma curiosidade assim mais particular, se você sente que os seus pensamentos se organizam em prosa ou em poesia. Olha, nunca tinha parado pra pensar sobre isso, vamos lá. Eu acho que o Mário Quintana tem uma frase que é poesia é um gênero de crônica da eternidade, né? Então, eu sou super adepta desse pensamento também, acredito nisso. E eu acho que eu venho, eu sou jornalista, né? Me formei em jornalismo na PUC do Rio. Então, eu venho, né? Jornalismo sempre tem essa coisa de pregar pela linguagem mais sintética, né? Então, além de jornalista, eu sou poeta, que também é a síntese objetiva e a síntese subjetiva, vamos botar dessas duas formas. Então, eu acho que, pra mim, é muito fácil, assim, escrever poesia. Eu escrevo prosa também, eu escrevo alguns contos, fiz a oficina da CIS, tenho vontade de escrever, enfim, uma coisa de mais fôlego também. Mas eu acho que a poesia é uma coisa que, pra mim, sai com uma facilidade muito grande, assim. Alguns poemas, eles vêm como se já, vêm quase escritos, né? Eu brinco que é como se a gente estivesse jogando flechas aleatórias num alvo e aí uma delas vai acertar o alvo, várias outras vão pra outros lugares e o poema vai ficar no alvo ali. Então, pra mim, é muito natural, assim. Eu penso, talvez, em versos... Eu penso em imagens, ideias, eu vou fazendo uma colagem, uma justa posição de coisas. E, às vezes, né, eu acho que uma coisa interessante da poesia é que ela não precisa fazer sentido, no sentido de uma coerência num livro de prosa, num romance ou contos, né, que a história, enfim, vai chegar em algum lugar, né? Eu acho que a poesia, ela tá liberta disso, de certa forma, de ser coerente nesse sentido, né? A poesia é uma coisa sensorial, né? É como aquilo vai te tocar, né? Em lugares diferentes, vai tocar alguém de uma forma e talvez não toque o outro, né? Então, eu acho que eu penso muito poeticamente nesse sentido, né? E a vantagem da poesia também é que é um flash, é uma imagem, é um lampejo de alguma coisa que você pode deixar como lampejo. Você não precisa ir além do lampejo em alguns momentos. Enquanto que a prosa você tende a desenvolver mais, né? Isso garante uma potência também mais incisiva, às vezes, né? Do que a prosa mais desenvolvida. Então, acho que é um pouco isso. Legal. Bom, então, todos os poemas do livro são poemas curtos, né? Sim. Os poemas iniciais trazem muitas imagens relativas a aviões, aeroportos, você explicou isso, que eu tinha notado mesmo, que são situações de exceção, eu diria, na vida da maior parte das pessoas, né? E aí, conforme eu fui lendo, eu fui sentindo um movimento mais de assentamento, que você também já explicou um pouco, agora eu consigo entender, mas no sentido dos poemas deixarem de tratar tanto do deslocamento em si e passarem a mirar para as coisas do cotidiano, assim, pelas quais todo mundo passa, né? Mostrando que você é uma poeta do seu tempo, eu gosto disso, e que não hesita em retratar esse tempo na sua poesia. Isso faz com que você, às vezes, incorpore linguagens das redes sociais, sei lá, referências de tecnologia do nosso tempo, de modo a extrair a poesia disso, né? Ou seja, há tanto um olhar sobre os eventos isolados, digamos assim, quanto sobre os recorrentes, e você dota o extraordinário e o ordinário da mesma importância. Isso, acho que foi o que eu mais gostei dessa poesia. e que me fez pensar, assim, como te surgiram esses poemas, ou como te surgem esses poemas? Como você reconhece o contorno de uma poesia e como você trabalha com essa matéria para transformar ela em um poema de fato, assim? Acho que a pergunta é excelente, até porque muita gente me pergunta, ah, mas tem uma linha, isso é poema, né? Então, eu vou te jogar a pergunta ao contrário, né? O que não é poema, né? Como é que você classifica um poema como poema ou não, né? Tem poemas ensaísticos que são mais longos, e são poemas lindos, mas são os poemas quase que ensaísticos mesmo. E eu acho que o meu referencial, ele vai desde alguma coisa que eu li, assim, vai desde um super poeta que eu estou lendo, ou o prós, eu adoro ler entrevista, né? Eu adoro retirar coisas da fala. Vira e mexe, eu estou conversando com alguém, eu pego o telefone e falo, peraí, um segundo, eu preciso anotar o que essa pessoa falou, porque aquilo me fez um estalo para uma outra ideia, enfim, que já veio ali na conversa. Então, acho que eu tiro coisas da fala, eu tiro coisas, muita coisa da internet, né? Eu acho que hoje em dia, quem não diz que é influenciado pelas coisas das redes sociais, da internet, está mentindo. Brincadeira, mas eu tiro muita coisa, assim, o Instagram é uma grande fonte de inspiração para mim. Isso não é só uma desculpa para usar as vezes, mas, de fato, mas ao mesmo tempo que o Instagram é livros, essa coisa da baixa cultura com a alta cultura. Um livro clássico pode ser tanto uma inspiração quanto, né, eu estou lendo um livro sobre erotismo do Otávio Pares. Grande lugar de inspiração, mas ontem eu li uma coisa no Instagram que eu falei, nossa, isso é um poema, sabe? Então, eu gosto de fazer esses cruzamentos também. E eu gosto de olhar as pessoas, né? Essa coisa do Fláneuve de Baudelaire que está andando toda hora e vendo as coisas que estão acontecendo, eu acredito nisso também, sabe? Acho que o poeta é quem olha, né? Quem olha é o que está todo mundo olhando, mas ele vê alguma coisa diferente, ou ele vê aquela coisa simples e ele resolve retratar aquilo, né? Acho que tem uma coisa de escolhas também, o que você escolhe puxar para dentro da poesia também, como é que você vê beleza numa coisa tão simples e tão boba. O Microscópio, aquele menorzinho, tem um poema que fala sobre a estiplástica de um taíste de gravidez de farmácia, né? Então, por que o taíste de gravidez de farmácia não é poema, né? E em que momento ele passa a ser poema, né? E eu gosto também de interligar, né? Tem aqueles grandes temas da poesia, a vida, a morte, o amor, as perdas, o próprio fazer poético. E eu gosto de misturar isso tudo com as coisas do cotidiano, né? Como essa câmera que fica olhando e tirando fotografias de coisas. Então, eu gosto de cruzar todas essas referências, assim. Eu acho que fica mais rico, fica mais interessante, né? Não fica uma coisa simples, não fica uma coisa densa demais. Eu acho que tem um bom equilíbrio aí de misturar essas variáveis. É, e fica autêntico também, né? Porque o seu cotidiano, por mais que tenha coisas em comum com as outras pessoas, é único, assim, é muito atrás e sobre a poesia. E ao mesmo tempo, alguém que vai ler vai ter observado aquilo e fala, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, ou eu tinha parado pra pensar sobre isso, mas não tinha dado tanta importância, não sabia que isso poderia ser poema também. Que muita gente tem essa ideia de, ou tinha, né? Acho que hoje em dia não mais, de que o poema era uma coisa muito erudita e muito elevada e muito formatada já. Eu acho que a poesia hoje está conseguindo desconstruir, né? Essas imagens, enfim, antigas. Muito bom. Você falou do título do livro, eu ia te perguntar até, ele é um verso do poema Sala, né? Eu reparei. E aí eu ia te perguntar como que você deu essa escolha, você já respondeu. Então eu vou perguntar se você diria que esse verso, esse título, é representativo do conjunto de poesias todo aqui do livro? Ou se foi só... Olha, talvez, assim, não de uma forma proposital, né? Eu, sei lá, a minha forma de dar títulos é, nossa, que bonito isso, acho que isso funciona como título. E aí, como eu tinha esse título, eu achei que cabia nesse verso desse poema Sala. E... Mas, eu acho que, né, a gente pensar, né? Acho que o título Lágrimas Não Caem no Espaço pode ter várias interpretações. Essa do astronauta, também num lugar em que as lágrimas não podem cair, por que as lágrimas não podem cair, alguma coisa referente à sensibilidade, a poder ter a sensibilidade ou não. Eu acho que, para cada um, o título vai significar uma coisa diferente, assim. E eu gosto que seja essa coisa meio enigmática, também, né? De uma imagem perdida, né? Não é um livro sobre o espaço, né? Eu até sou meio fascinada, assim, pelas estrelas, né? Só de pensar que tudo que a gente olha no céu à noite não existe mais, ou pode estar morto, né? Aquelas estrelas podem não estar mais lá há anos e a gente continua vendo aquilo, né? É como uma fotografia de pessoas que já morreram, assim, de um jeito meio mórbido de olhar o céu. Isso é até um poema que eu estou escrevendo sobre isso. Mas eu acho que a vida é tão misteriosa quanto o universo, né? Então, vamos levar a poesia para o espaço, porque ela vai continuar essa coisa um enigma, né? Não dá para explicar verso a verso o que as coisas querem dizer. É uma coisa muito sensorial mesmo. Você falou dessa coisa do título ser enigmático e tal, e eu também acredito que a poesia, a literatura de um modo geral, mas talvez a poesia de um modo mais especial, não tem que fornecer resposta para nada, pelo contrário. E eu senti muito que você escreve poesia como quem formula perguntas. E meio que com um olhar curioso, assim, não sei se infantil exatamente, mas é um olhar curioso que está, sei lá, de alguém que está olhando as coisas pela primeira vez e deixa escapar aqui e ali alguma pergunta, alguma questão. E são perguntas, assim, graciosas e, ao mesmo tempo, inquietantes. E essas perguntas, elas surgem na sua poesia, muitas vezes de modo direto, com pergunta mesmo, com ponto de interrogação, outras de modo mais implícito, mas elas quase sempre estão lá. Eu queria saber que efeitos essas perguntas pretendiam causar, e eu digo pretendiam porque a partir do momento que você colocou aqui, alguém leu, já é outra coisa, não é mais seu. Mas, sei lá, se você estava em busca de um diálogo com o leitor, se elas têm um caráter retórico, se não têm necessidade de resposta, ou se elas mesmas já ocultam uma resposta, uma imagem, a qual você chegou e que você, sei lá, pretende que a gente também chegue, se são um modo de repartir esse interesse pela vida e tal. Olha, nossa, várias respostas. Eu acho que tem um livro que eu, enfim, um amigo recomendou recentemente, que chama Casa das Estrelas. Você já ouviu falar? É um livro de um escritor chamado Javier Naranjo. Na verdade, ele juntou, ele juntou um, ele conversou com várias crianças, ele deu uma oficina para várias crianças, leu textos, expôs elas a algumas coisas, e aí começou a pedir para elas darem definições de termos, de palavras e, sei lá, conceitos como o amor, a família, a solidão, a morte, Deus. E, assim, o livro é uma joia, porque, assim, as crianças falam umas coisas tão profundas e tão bonitas, que você fala, nossa, eu fiquei lendo esse livro assim, não, só um poema, só um poema, para, vou pegar, vou pegar, vou dedicar para essa criança e vou roubar esse poema, porque a gente rouba muita coisa. E aí, eu, e você falou, né, essa coisa, quase um olhar infantil, eu acho que o poeta, ele nunca deixa morrer uma criança dentro dele, assim. Ele olha tudo com curiosidade, podendo fazer aquelas perguntas, né, por que o céu é azul e tal? Isso é uma liberdade que o poeta tem no sentido de se deixar perguntar, né, perguntas que a gente não vai ter resposta, né, a vida nos engana da mesma forma que os mágicos. Não sei se isso tem uma resposta, né, é uma, é uma, pode ser um questionamento infantil, né, mas com, acho que com outro olhar também. Então, eu acho que é poeta quem olha as coisas com fascínio de primeira vez, assim, se deixando envolver como uma primeira vez. Então, nesse sentido, eu acho que tem isso, né, de fazer umas perguntas que umas crianças poderiam estar fazendo, né, e aí eu pego as crianças do Javier Naranjo, que são crianças que fazem umas perguntas que a gente, enquanto adulto, fica completamente balançado, né, o que é família, tem um que falava adeus é quando levam minha mãe e meu pai, sabe, assim, umas coisas, é, umas coisas muito profundas, assim. Então, eu acho que é se permitir esse olhar infantil para questionar as coisas tão óbvias, né, tão automáticas do dia a dia, né. A gente, enquanto adulto, a gente leva, a gente, a gente lida com o dia a dia de uma forma automática, enquanto que a criança, ela se permite perguntar do que é feita a nuvem, o que é o céu azul, enfim, o que é a morte, né. Então, eu, essas coisas me interessam, né, esses conceitos simples, assim, pegar isso e desenvolver de uma outra forma mais madura, né, dialogando com outras coisas, né, mas trazendo sempre, né, essa inquietação que uma criança poderia estar tendo. Muito bom. Então, agora eu vou pedir para você ler um poeminha. Forro Pelos arrepiados, pelo sussurro de um desejo. A mulher não está tão despida quanto um homem confessando seus medos. O corpo é apenas carcaça, osso, músculo, pele, maior órgão do corpo. Nunca tem o mesmo cheiro. Extensão da alma, na leitura do tempo. O corpo perde forma e rigidez, Feito sorvete esquecido do lado de fora. Memória é bolha no calcanhar. Por que aplaudir tanto o brilho do tecido, Se o que agasalha é o forro? Então é isso, gente. Luísa, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado gravar comigo. Eu amei essa conversa super poética, cheia de imagens. E, como eu falei, gente, eu amei essa poesia, Esse livro todo, mas os livrinhos também do Mega Mini são muito bons. Gostei demais, uma descoberta deliciosa. E é uma publicação da editora Sete Letras, Que vocês podem conseguir fazer sim, ou no site da editora mesmo, né? Nas livrarias todas. E no Rio, enfim. É, no Rio. Mais fácil, mas em São Paulo. É, gente, a Luísa veio do Rio e a gente conseguiu gravar o vídeo. Fiquei muito feliz. E eu também queria agradecer ao pessoal do Espaço Plexi, A Ana, que é a responsável por esse espaço delicioso aqui na Vila Madalena, em São Paulo. E acho que é isso. Obrigada de novo, Luísa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.